Eu sei que você já teve a experiência de pegar uma igreja, uma congregação, que estava com pouca gente, e você começou a revitalizar. Existem muitos, essa é uma realidade na Europa, de muitas igrejas que estão buscando pastores, e existem aí um bom número de pastores que estão indo trabalhar nessas igrejas revitalizadas. Você poderia explicar um pouco dessa situação? Dizer aí algumas, o que convém fazer, o que não convém, e o que não convém fazer quando nós formos revitalizar alguma igreja? Eu falo da experiência aqui da Itália. Infelizmente, a Europa e a Itália, a mensagem mudou. Não é Deus o centro, é o homem. O liberalismo cristão entrou muito forte nas igrejas. E isso afastou os jovens. Por isso que nós encontramos igrejas onde temos só idosos. Não temos jovens, e não tem aquela geração dos 30, 40 anos. Porque a mensagem pregada é aquela mensagem que as pessoas querem escutar. E as pessoas estão cansadas disso. Para revitalizar uma igreja, pelo menos aqui na Itália, nós temos que trazer às pessoas a verdadeira doutrina, a verdadeira mensagem. Porque as pessoas querem escutar isso. Por isso, revitalizar uma igreja hoje é trazer de novo a pregação bíblica da palavra. Eu penso que é esse o modelo. É de novo dar vida à igreja com a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Hoje a Europa, ela se perdeu na história. Ela hoje colocou o homem como centro, e não Deus. Então, tudo gira em torno do homem, e não de Deus. Por isso que o liberalismo, onde o homem tem o direito, o direito da mulher, o direito do homem, o direito das classes menores, e outros direitos que eles trabalham, se perdeu. A igreja tem que trabalhar que o homem não tem direito, ele tem dever, ele tem compromisso, ele é certo. E as pessoas querem saber disso. A palavra de Deus é ligada nisso. Nós não temos que trabalhar no direito do ser humano. É o compromisso do ser humano para com Deus. E aí que tem a mudança. É isso que eu creio. Amém. Então, para a revitalização da igreja, convém o pastor focar muito mais no objetivo bíblico, na mensagem bíblica. A palavra. E as pessoas querem. As pessoas querem. E isso eu percebo, e eu percebi isso. As pessoas têm sede de escutar a palavra de Deus como ela é. E não adaptar a palavra de Deus ao que as pessoas querem que seja. Nós não estamos aqui para mudar a vida. Eu tenho algumas visões, alguns modos de pensar de como revitalizar uma igreja. Eu gostaria de compartilhar para ver contigo, pastor Caio, se eu estou no caminho certo. Por exemplo, eu acho que só o fato do pastor ser brasileiro, ser de fora, ir para uma igreja na Europa, na Itália, para se tornar oficialmente o pastor dessa igreja, já é uma grande mudança. Por isso que eu acho que, no primeiro ano, no início, não convém fazer grandes mudanças, não convém fazer mudanças, porque só você estar lá, já é uma grande mudança para a igreja. E eu acho que também muitos brasileiros, quando eles veem a liturgia da igreja europeia, principalmente essas igrejas tradicionais, de linhas tradicionais, onde, na Europa, muitas dessas igrejas, talvez eles não batem palma, talvez eles não falam muito, não falam amém, aleluia, ou as músicas são antigas. Então, o pastor quer já revolucionar para o pessoal ser um pouco mais avivado, e começar a bater palma, e já muda a música. Mas, como você falou, pastor Caio, convém focar mais na Bíblia, porque a questão de, penso eu, como eu estou dizendo a minha visão, a questão de bater palma ou não, de falar amém ou não, não é uma questão de pecado. Então, convém focar mais na Bíblia, no pecado, onde a igreja está pecando, nos erros bíblicamente, que estão errando, do que liturgias, música, essas coisas. Estou no caminho certo ou não? É próprio isso. E nós não viemos aqui para fazer mudanças, é Deus que muda. Muitas vezes a gente chega com aquela soberba arrogância, dizer que eu vou mudar a igreja. É o Espírito que muda. É Deus que muda. Então, de acordo, primeiro ano, vamos conhecer a igreja, a igreja vai te conhecer, o teu modo de pregar, o teu modo de fazer já é diferente, já fez uma grande transformação. E desde que aos poucos Deus vai ir usando a tua vida para um processo futuro. O tempo é de Deus, não é nosso. Eu posso esperar dois, três anos para uma mudança? Posso. Tem que aprender isso com Deus. Se a gente olha a Bíblia, nós percebemos que os personagens bíblicos levaram anos para fazer uma pequena mudança. A gente lê o livro de Atos pensando que é de um dia para o outro. Não. Ali tem anos de história. Então, hoje eu estou aqui, atreviso, 16 anos. E agora que está tendo algumas mudanças. Já tivemos grandes, mas agora também está acontecendo outros. É com Deus, é com Deus. A obra é dele. O livro do 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 livro do